Definitivamente tivemos um dia histórico ontem à noite, né? Tivemos finalmente o evento da Comebol Libertadores lançado aqui no FC Mobile. Apesar disso, é um evento secundário. E se eu for dar a minha opinião pra vocês pensando em eventos secundários, principalmente comparando ali com o FIFA Mobile 23, tá um evento muito bom. Bom, nesse vídeo aqui, vamos trocar uma ideia sobre esse evento. Vou passar dicas pra vocês e inclusive, né? Como pegar o Pelé de graça, como pegar a carta do Zico de graça, se vale ou não a pena, talvez ali, você fazer algumas trocas, entre outros. Já vou pedindo a você pra deixar o likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar aquela moral pra gente, principalmente lá no multiverso do Invictus também. Tamo junto! E vamos lá, minha tropa. O evento da Libertadores é um evento que ele vai durar 21 dias, né? Pra um evento secundário é até um evento muito grande, até porque geralmente a gente tá acostumado com aqueles eventos que só vem pra tentar cobrir o final de um outro evento. E como a gente tá vendo ali embaixo, o Boas Vindas é o evento que é o principal e ele só vai durar a próxima semana. Então, isso é sinal que teremos um evento grande logo na sequência ali da próxima quarta-feira. Mas vamos falar aqui da estrela da noite, né? O evento da Comebol Libertadores. Muito simples por sinal. Um evento com quatro abas, com trocas, com passes e, inclusive, cartas com valor de venda e cartas com stats muito tops. Vamos começar aqui pela aba evento da Comebol Libertadores, que a gente logo de cara vê um passe prêmio, né? Que é um passe daqueles que tá bem caro, né? Com o custo de R$ 54,90, com 40 recompensas, itens ali dos mais diversos que a gente tá acostumado, né? E, inclusive, com a carta principal, como a do Rei Pelé. Mas vamos lá, galera. Apesar de o passe tá bem caro, eu acredito que dá pra você pegar o Pelé de outras maneiras, que eu vou falar, inclusive, nesse vídeo. Se você tá chateado que talvez você tá achando o passe caro e não vai ter condições de comprar, passa lá no meu Instagram, segue a gente lá, que eu vou sortear passes e cartinhas pra você. Eu admito pra vocês que eu tô soltando fogos, né? Depois do último jogo do meu fogão e dessa rodada que tem sido totalmente favorável pra gente, e quase que eu fiz a boa no dia de ontem, tô aqui na 1xbet novamente pra tentar fazer a boa fazendo aquela fezinha, secando os adversários e faturando aquela graninha. Mas hoje, rapaziada, sendo muito sincero com vocês, vamos num jogo aqui que eu acho que ele tá bom pra gente fazer a nossa aposta, manos. Vamos casar aqui 5, então, que a raposa bate o Mengão hoje no Mineirão, rapaziada. Lembrando a vocês pra usarem aí o código do canal que tá no comentário fixado pra poder multiplicar o seu depósito. E principalmente, se você gosta que eu grave conteúdos como esse aqui no canal Invictus, pois a sua ajuda é muito válida pra continuar fazendo isso valer a pena, certo? E vale lembrar pra vocês também o de sempre, galera. Pra brincar aqui na 1xbet, você precisa ter 18 anos, ler os termos e inclusive, ó, cuca legal, muita responsabilidade. Comenta aí nos comentários o que você acha dessa partida. E vale lembrar uma coisa muito importante pra vocês sobre o passe, rapaziada. Pra andar no passe, basta você cumprir as partidas e missões aqui do evento, tá? Que são elas que vão fazer com que as casas ali sejam desbloqueadas pra você. Saindo dessa situação aqui de passe, que a gente vai ter um vídeo específico pra vocês, falando diretamente aqui das opções que a gente tem dentro da aba principal do evento, que ao todo são duas, tem ir pra loja, que já já a gente passa lá, troca de jogadores e o modo desafio, que vai abrir no dia de hoje. E também a gente vai trocar uma ideia. E como desdobramento da aba principal e atividade pra você fazer todos os dias, temos aqui jogos de habilidade e também partidas, né? Que fazem alusão principalmente aos grupos da competição continental. Vale lembrar que, inclusive, temos uma recompensa diária que é um jogador e, inclusive, algumas moedas também. Pode ser que você dê a sorte de tirar uma cartinha top. Mas falando em carta top, caso você complete 16 vezes jogos e partidas, você tem acesso semanal a um pack duplo desse aqui, que você pode estar ganhando. Zico, Carlos Alberto, Riquelme, Jairzinho, Mascherano, Roberto Carlos, entre outras lendas, né? Todas essas que disputaram a Comebol Libertadores. E uma coisa que a EA fez aqui dentro desse evento, galera, foi colocar opções de icons também de qualidade básica. E pra você aí que tá talvez meio insatisfeito com a limitação, com as cartas de jogadores brasileiros, que num primeiro momento sabemos que nós não vamos ter presentes, temos aqui a fase eliminatória que chega daqui a sete dias, né? E a certeza que, praticamente, além daqueles jogos de habilidade, outras atividades vão chegar pra gente também. Na aba secundária, que é a aba glória, meus manos, nós temos contato com uma coisa que a gente tinha familiarizado ali no final da temporada ou no meio da temporada passada. Mais especificamente, ali no evento da Copa do Mundo. No mais, nós temos aqui, meus manos, uma coleção de jogadores, que, no caso, ao juntar essas oito cartinhas, você automaticamente desbloqueia o presente, que é a carta do Cafu. A dica aqui, meus amigos, é você ir com calma, que eu acredito que, a longo prazo, as pessoas, em geral, consigam as cartinhas, só que, necessariamente, tem uma pegadinha aqui, chamada Carlos Alcaraz. Se você der uma analisada pelo fluxo do evento, você vai observar que o evento dropa muito pouca carta desse jogador de geral 74. Então, se você está aí com planos de pegar a carta do Cafu, não fique desesperado com as cartas principais, e sim com essa carta de geral 74. Para vocês terem ideia no mercado dela, é exatamente como vocês estão vendo. Todo mundo atrasa a cartinha, porque, realmente, ela é uma carta muito difícil. E, ainda falando dessa aba, meus manos, temos aqui uma troca de geral 82 a 85. E, assim, galera, eu achei uma troca bem pesada, tá? Ela tem aqui vários requisitos que eles pedem, né? Que, no caso, é um jogador da Sul-Americana ou da Copa Libertadores, que você pode casar a qualquer um, e quatro jogadores de geral 80, rapaziada. Assim, dá pra fazer, mas eu acredito que as cartas que saem por aqui não são tão grandes coisas assim, né? Pois, se a gente analisar ali diretamente as próprias coleções, as únicas três cartas que servem pra lá é o Lamp, o Baca e o Advíncula. Os demais, meus manos, apesar de serem cartinhas boas, eu acho que são cartas que não vão engrandecer tanto a sua questão aí de gameplay. Então, assim, sendo muito sincero, dê prioridade, talvez, no primeiro momento, a outras trocas antes de vir pra cá. Inclusive, vamos dar uma passada nas trocas lá pra gente trocar uma ideia sobre isso também. E lembra que eu falei com vocês, rapaziada, que no caso, haviam outras maneiras de pegar o Pelé fora a questão do passe? E uma delas está diretamente aqui. Além de ter colocado ali o Pelé dentro do passe, a EA Sports trouxe trocas aqui naquela questão de dinâmica de fluxo de mercado, né? Num primeiro momento, a gente viu aqui que muita gente ficou tentando fazer as trocas e não conseguiu fazer. Só que eu acredito que a médio prazo, meus manos, vai ser bem tranquilo de você fazer. E sobre a questão do Pelé, você pode pegá-lo tanto nesse pack 84 a 89, quanto no pack 88 a 91. Que se a gente parar pra analisar, se você conseguir uma carta, por exemplo, ou do Ramírez ou do Pelé nesse pacote, tá excelente. E temos o outro pacote que caso você consiga também, até mesmo, uma carta do lateral esquerdo, Roberto Carlos, seria bem interessante também. Fora o próprio Cafu, fora o Carlos Tevez, entre outras grandes lendas, né? Assim, galera, pra dinâmica de fluxo de mercado, às vezes vai ficar um pouco chato pra algumas pessoas que não vão conseguir comprar as cartas logo de cara. Mas pro jogo como um todo, principalmente se você jogou a temporada do FIFA Mobile 23, essas trocas aqui servem nada mais pra vazar o mercado. Lembra aquelas mil cartas que ficavam ali tentando vender e você nunca conseguia vender? É exatamente pra isso que a EA tem implementado essa dinâmica de troca. Achei que foi uma bola super dentro da EA e eu curti a dinâmica. E além de as trocas ali de jogadores aleatórios, meus manos, você tem também uma troca que eu inclusive já fiz do arqueiro Romero, que ela veio aqui na semana inicial pra pessoas ali que estão interessadas em pegar um goleiro com geral um pouco mais elevado e com umas stats boas, fazerem, tá? E num primeiro momento, sem testar a carta que inclusive vai sair a gameplay lá no canal 2, se você não é inscrito, se inscreva lá. Com certeza, talvez, valha a pena você fazer. Mas sobre a gameplay, se ele vai bem ali a meta de qualquer defesa, num primeiro momento ele tem stats, tem ali uma altura considerável, né? Agora resta saber se a carta é boa, que é coisa que a gente vai saber lá no canal 2. E uma das coisas interessantes sobre o Romero, galera, é que apesar de a carta dele ali da troca não dá pra vender, no mercado você consegue comprar sim duplicatas do jogador pra poder upar. Então, talvez, é um dos primeiros goleiros que a gente vai ter aí essa experiência de upgrade. Com certeza, eu vou trazer esse vídeo pra vocês. E sobre o modo desafio, rapaziada, eu também curti bastante, tá? Apesar dele não ter sido aberto ainda e diretamente a gente não saber se você joga contra a máquina ou contra partidas de PVP, eu no primeiro momento estimo que a gente jogue contra a máquina, você ganha aqui ao completar uma carta de geral 80 a 94, que também pode ser uma carta de ídolo, uma carta de herói e até mesmo uma carta da Libertadores, né? Que pode ser até mesmo Zico e 80 mil coins. É mais uma das maneiras que você tem de pegar o galinho. Temos novas ofertas aqui na loja, né? Num primeiro momento temos alguns packs até interessantes, mas é como eu já conversei com vocês, galera. Eu imagino num primeiro momento que apesar de a possibilidade aqui de Pelé, apesar de a possibilidade aqui também de Zico, eu acredito, meus manos, que a gente tem alguns packs aqui que até valem a pena se você não estiver esquentando muito com joias. Mas diretamente lembrando a vocês, a gente tá falando de um evento secundário, tá, rapaziada? E necessariamente na semana que vem a gente vai ter um evento principal que provavelmente vai trazer cartas muito melhores que tudo que a gente teve no jogo até agora. Então peço a você aí que se no caso você estiver em dúvida ou se não estiver muito convencido de abrir, que realmente segure pra uma outra ocasião. Mas os packs em geral é aquela dinâmica que a gente tá acostumado, né? A gente tem aqueles packs pagos, aqueles packs grátis, temos packs ali de joias, temos packs de FC Points, tudo na dinâmica que a gente tá acostumado da EA pra poder pegar aqueles FIFA Points da galera. E, Bernardo, vale a pena eu ir pro mercado aqui e ficar desesperado atrás de cartinha porque eu ainda não ganhei cartas boas da Libertadores? Rapaziada, realmente eu acho que não, né? Se a gente parar pra analisar a quantidade de pessoas que já pegou a carta do Pelé aí nessas primeiras horas, se a gente der uma analisada nas cartas, principalmente do evento que já saíram em quantidade aqui e estão no mercado flutuando, realmente eu acho que não vale a pena, tá, rapaziada? porque eu acho que a longo prazo com certeza vai ter muita carta de bobeira e muita gente pegando carta da maneira que quiser. Inclusive, foi como eu disse pra vocês, né? A carta do Pelé ela nada mais é que a carta do Vini Malvadeza. Com certeza até o final do evento vai ter muita gente com essas cartas ali até mesmo upadas e com certeza também pagando valores muito baixos. Até porque lá no final do evento da Libertadores já vamos ter a atenção voltada pra outras situações, pra outros eventos e outras novidades. E provavelmente quem tava de olho ali no Pelé vai ter até esquecido dependendo. Enfim, galerinha, lembrando a vocês aqui que o evento de boas-vindas ainda está no ar, né? Muita gente esqueceu dessa questão. Ontem, inclusive, a gente teve aqui nos Novos Desafiantes uma nova carta aqui pra comunidade de geral até alto, né? teve inclusive provavelmente pra algumas contas a TCR7, Neymar entre outros craques de graça e vale lembrar pra vocês ainda sobre a questão dos pontos do evento, né? Pelo que a gente tem visto, galera, a EA Sports tem implementado os pacotes aqui de conversão de pontos, meus manos. Então assim, eu tenho guardado os pontos estrela aqui e inclusive, né? Tenho pego os pontos de boas-vindas pra possibilidade de um novo evento pois se esse pack de conversão existe provavelmente de conversão desses pontos também vai existir pro próximo evento e você provavelmente vai começar na vantagem caso você esteja jogando, certo? Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui forte abraço a todos deixa o likezão aí passa daqui a pouco no Multiverso do Invictus que tem vídeo top pra vocês também e se tiver alguma dica ou algo que eu não disse nesse vídeo comenta aí nos comentários pra ajudar os amigos de vocês, certo? Tamo junto! They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty